Olá pessoal, é tudo bom com vocês? Eu sou a Luna e bem-vindos ao canal. E hoje voltamos com a nossa série de Layers of Fear. Tô preocupada, confesso. Acabei de comer o lanche, se eu tiver com ketchup na cara, me perdoem. Tá. Esse aqui foi o último achado nosso, eu vou tomar um cafezinho. Ai, eu não tô preparada pra isso. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. É assim que começa, amigo. É assim que começa, tá? Se eu não me engano, a gente já tinha olhado esse. Eu posso tá louca. E eu tô jogando isso aqui. Duas e trinta e cinco, tá? Duas e trinta e cinco. Minha mãe tá dormindo, eu quadraço também. É uma boa ideia? Não, definitivamente. Mas vamos, né? A gente tem que ir. Um dia a gente tem que ir. Falei em árabe agora, russo? Não sei dizer. Supongo que já quer colo. Gente, ele não comeu amendoim, tá? Amendoim não. Pão. Isso não é um farelo de amendoim na boca dele, tá? É calúnia. Quem dizer que ele comeu amendoim... Caramba, que amendoim, mano. Que ele comeu pão. Tá bem enganado, tá? Só queria dizer isso. Eu queria saber de onde veio essa ventoinha. Ai, velho, eu não tô pronta pra jogar isso de novo. Vai dar ruim. Piano em um jogo de terror é ruim, tá? É ruim na certa. É susto, é grito, é pulo, é... É isso que eu tava falando. É... Eu ia falar andar, mas... Gente, tá escuro pra Dedéu, o jogo. Tá muito escuro. Essa mecânica é de abrir a porta pra fora. Quer dizer... Por que que tem um prato e copo no ataque? Provavelmente era a sala de jantar. Eu só queria tomar meu café em paz, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia. O bloco do criador. Ai, vai ter coisa atrás de mim. Ah, vai dar ruim. Gente, é... Eu não gosto de lugar fechado. Tá. Ah, que meleca. Eu prefiro lugar fechado. Se você puder me deixar lá de novo... Eu senti que eu precisava disso. Eu senti. Ai, mano. Ai, 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 ai. Ai, vai estar atrás de mim. Não. Quê? Onde eu tô? Por que, jogo? Por que você faz isso comigo? Preciso ir pra frente, Spock. Eu sinto muito, cara. Vai ficar apertado, vai. Mas eu sinto muito. Tá. Fechado, mas provavelmente é a bebida. Hum, junho. Não se esqueça. 9 de junho. Não dá pra olhar atrás. Será que essa é a nossa esposa? Antes do incêndio? Se foi o incêndio. É. Puf. Desgrila. Ai. Meu, eu tomei muito café. Muito café. Mas muito café. Vocês não estão entendendo quanto café. Eu já vou mostrar o tanto de café que eu tomei, tá? E eu tô muito animada. Eu tô não animada, não. Meu coração já tá tutututu. 15 de setembro. Mais bilhetes hoje. Ainda piores do que antes. A parte triste é. Eu concordo com cada palavra. Amiga, não fala as coisas assim. Ou amigo, eu não sei. Preciso começar a ver a letra de quem que é quem. Quê? Tinha muito café. Muito café. Eu tô agitada. Tá. Agitação. Com jogo de terror. Acho que não é uma comitação muito bacana. Nossa, dominó. Gosto. Gosto muito. Faz 30 mil anos que eu não vejo um dominó. Nossa, o meu sonho. O meu sonho. Você entrar no meu quarto e tá assim. O sonho da minha vida. Tá. Sinto que não vai ser uma boa ideia sem dessa luz. Mas vamos. Tinha outra porta, né? Pretino. Tolos cegos. Ignorantes. Agra? Você pediu um verdadeiro português. Então é isso que eu pintei, você f***. Talvez eu precise de citar um sentido artístico no seu estúpido. Talvez minha mãe acorde achando que eu sou louca e queira me internar num hospício. Talvez. Entendeu? Não sei. No Monte Mestre eu tô feliz. Tá? Não vou dizer que não. Ah, mano. O que que é onde eu tô? Eu desço ou eu vou reto? Eu desço. Aí, amigo. Anda sem... Anda com o pé só. Mano, se ele andasse com o pé só, ia ser tão melhor. Uma coisa aqui. Não. Ele é o Sherlock Holmes. Tem um charuto no alminho. Como é que chama? Esqueci o nome do negócio. Tá. Mas tá muito escuro. Vai dar susto. O que é isso? Nossa Senhora. Vamos lá. Caro senhor, para ser honesto, não posso dizer que a sua carta foi inesperada. Vários colegas me informaram que você os procurou anteriormente para pedir conselhos sobre este assunto. Embora ache perfeitamente compreensível o paciente procurar uma segunda opinião. Acredito que 16 opiniões iguais são bastante. Mesmo assim, em respeito a você e sua esposa, eu examinei cuidadosamente o caso e tenho que concordar com os meus colegas. Escasmos musculares involuntários não são incomuns em pacientes que sofreram queimaduras tão severas quanto as de sua esposa. É ela mesmo. Quanto às coisas que você se refere, como sorriso bizarro ou ganido irritante, embora muitos devam achar essas expressões ofensivas, acredito que possam ser, de fato, manifestações de dano no nervo. Os outros sintomas que você mencionou não parecem ser psiquiátricos, mas sim puramente de natureza psicológica. Eventos traumáticos podem levar a estresse severo e isso certamente não é motivo para se envergonhar. Quanto ao seu pedido para consertarmos sua esposa, você tem que entender que... Meu Deus, que o que ela passou não pode ser desfeito com um simples procedimento. É um longo e árduo processo que necessita... Tá vindo um arroto, tô sentindo. De toda... Foi. Sua força e apoio. Por favor, sinta-se livre para me contatar... É... Ou aos meus colegas, caso queira discutir um programa de reabilitação a longo prazo. Sinceramente, é Dr. Robert Richards, outro maldito xaolatã. Isso tá me gritando. Isso aqui de Jesus tem poder... Tem poder... Parece que falou o contrário. Se a gente voltar... Ok? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Telefone. Alô? É... Sim. Gente, é... Eu tô num loop infinito aqui. Tô confusa. Opa, mudou. A carta é a mesma. É. Mas tem uma parede, ai meu Deus. Tá. Ai, esse jogo eu não sei o que esperar. Ai, 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 ai. Tá. Ouvi alguém cuspindo atrás de mim. Oh, glória. O que é isso? O que é isso? É... Memórias... Inquietas. O que é isso? É... Moça, eu sinto muito, mas você tá com tinta... Ai. Caçamba, mano. Caçamba, caçamba. O que é? O que é? Pega. Fique quieto. Comendo outros ratos. É... Constantemente agitado. Horror agitado. É um pombo. Amigo, rato com asa é pombo. Eu não sei se você foi informado disso. Mas aqui... Em São Paulo, pelo menos. Tá, eu tô começando a me arrepender de ter começado a jogar esse jogo quase três horas da manhã. Talvez eu tenha... Amigo, abre. Obrigada. Talvez eu tenha errado. Mas agora eu só tô gravando de madrugada, então... É a vida que segue. É a vida que segue, né? Não tem muito... Ai, 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 ai. Eu não quero olhar. Eu não quero olhar. Eu quero ver se... Não... Não... Ou... Para de chorar. Ela tá ali. Ai, ai, ai. 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 Eu tô com a ligeira impressão de quando eu me assusto, eu tô ouvindo um rato. Confirmem pra mim nos comentários. Conversem comigo, cara. Eu tô com medo. Tá, vamos lá. Ai, 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 ai. Tá, tá tudo bem. Tudo bem. Amigo, fecha isso. Nossa, eu cuspi muito. Fecha, fecha. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Nossa, nossa. Não, pera. Agora vai pra cá. A gente tá descendo mais. A gente desceu e subiu da última vez. Olha o arroto que eu tava sentindo. Nossa, bati em você. Desculpa. Tá, escuro. Abandone a esperança que muito pode. Amigo, a esperança é o que faz acordar de manhã. Nossa, falei bonito, hein. Falei bonito. Ah, outro quarto fechado. Vai tá trancado, certeza. Tá, talvez não. Não. Ah, mano, mano, mano. Não, 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 não. Não quero. Não quero. Ai, caramba. Eita, poxa, Rogério. Teus primos tão calos. Ai, que isso? Primo. Do Rogério. Ai, vai rir uma mão daquele buraco, não. Não. Banheiro? É, é um banheiro, tá? Se tem uma privada, normalmente é um banheiro. Não quero. Descarga, descarga. Me borrei toda. Dá descarga. Ai, vai ter alguém na... Tá. Tá. É um boneco. É, não dá pra ler. Flutuadores silenciosos. Eles entopem os esgotos pelo na água. Sem banhos pra mim. Ai, que nojo, amiga. Ai, não quero. Não quero ver, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Caramba, velho. Olha, eu lembro que tinha abajur no banheiro. Ai. Derruba. Tá. Gente, eu tô jogando com a luz apagada pra dar mais aquele medinho, entendeu? Porque já é de noite. Aí a gente faz o quê? Apaga a luz. Pra, né? Isso é pra se borrar? Vamos se borrar direito. Ai, eu acho que não foi uma boa ideia. Se tava trancado, tinha um motivo. Ai, ai. O que tem aqui? Ah, e se ficar ruim pra vocês, me avisem. Porque aí eu começo a acender a luz. Mas, sei lá, eu acho que dá pra entrar mais um pouquinho no clima de cagaço crônico. Eu vou começar a jogar de fralda também pra imersão ser melhor. Caramba, 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 caramba. Eu sinto que a gente vai entrar num negócio desse e vai dar ruim pra caramba. Ok. Direita. Não. Reto. Não. Volta. Volta. Gente, eu não sei o quanto tempo eu tá de vídeo já. Corre. O que que é isso? Mas, eu queria muito fazer... Nossa, que susto. É... Um item por vídeo, sabe? Como eu disse antes, eu não sei quanto tempo mais ou menos demora. Mas, eu queria muito fazer assim. Porque, mano, a gente tá no porão. Por que que a gente tá no porão? Porão não é bom, tá? Piano. Piano pra dar ruim. Eu dei tchau. O que que tá acontecendo? Nossa, velho. Arrepiei o cotovelo. Não tenho nem pelo no cotovelo, mas arrepiei. Café, 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 café. Nossa, girava que aqueles pão eram uma pessoa. Meu cabelo. Tá. Normal, gente. Que isso? Normal. Eu não tô enxergando bolhufa nenhuma. Vocês sabem o que é bolhufa nenhuma. Ai! Vocês sabem o que é bolhufa nenhuma. É o que eu tô conseguindo enxergar. Pra gente subir de novo. Eu acho que não. Eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. O meu maior medo nesse jogo é olhar pra trás. É o mal que persegue. Um tarde é de colar dois retrovisores no ombro dele, mas meio que pra frente. Eu precisava retirar a carne e a bone. Em primeiro lugar, eu estava perdido como se fosse. Mas depois eu saiu com uma mão. Boilou-o. E depois colocou a bone na morta. Eu tive que pegar uma. Obviamente, isso não era algo que eu tinha feito antes. Por fim, eu misturou a pele com alguma peça branca branca. Isso foi feito por um lindo cabelo. Mano, ele Amigo, você precisa se tratar Tá? Mano, eu tô arrepiando Em lugares que não tem pelo Eu não sabia nem que isso era possível Ah tá, é um cabelo Que, um fio de, não sei Acho que é um fio de cabelo Esse jogo não tá dando pra mim Esse jogo não, não, não tá Tá? Não tá Pera Amigo, abre pra Ai, 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 ai Sala segura, sala segura Eu acho Vou consertar o chão Ok, os desenhos vão ficando aqui Eu ódio mesmo agora Perdido, sozinho, desesperado Você será um equívoco Grotesco Termine isso Vamos colocar aqui E agora Virou um Ai, que susto Peste Tá É arte, né, gente Eu vejo um olho Tá, isso tá muito grotesco Eu vou Não vou olhar pra isso não, tá? É... E se você for olhar Gente, eu vou terminando Eu vou terminando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu curtir aqui embaixo Se inscreve no canal, caso não seja inscrito Compartilha com seus amigos Eu tô, né? Assim Me sigam nas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo O Instagram e o Twitter Eu sempre aviso lá quando Quando eu posto vidinhos novos Dá pra gente dar aquela interagida Pra gente conversar E tudo mais E clica no sininho da notificação Que tá aqui em algum lugar Pra quando chegar vídeos novos Vocês ficarem sabendo Às vezes o YouTube não avisa Então As redes sociais Eu sempre tô avisando É isso, gente Até o próximo vídeo Tchau